Bruno tem dois irmãos e afirmou que, se seu irmão é presidente de uma empresa, então sua irmã não possui curso superior. Vamos sublinhar? Se seu irmão é presidente de uma empresa, então sua irmã não possui curso superior. Sua mãe, no entanto, confirmou que essa afirmação não é verdadeira. Gente, se essa afirmação não é verdadeira, o que é a maldade? Ela é falsa. Se essa afirmação não é verdadeira, ela é falsa. O que permite concluir que, em relação a Bruno, gente, se então, pra ser falso, bisu, vai caívo, né, espiadora. Perdão? Se então, pra ser falso, quando ele fala, ah, o se então é falso, tu pode fazer pela negação, usar o mané. Pô, um monte de mané na questão, é. Dá pra fazer de outra forma, essa aqui eu vou no mané. Mantém e nega. Vai falar o quê? Mantém, ó, seu irmão é presidente, vou botar só aí, presidente, de uma empresa. E, muda pro E, sua irmã não possui curso superior. Nega, sua irmã possui curso superior, né? Tudo bem? Parei aí. Vamos ver. Sua irmã é presidente de uma empresa. Não, não dá pra saber nada sobre a irmã presidente. Seu irmão não é presidente, seu irmão é presidente. Tá fora. C, sua irmã possui curso superior. Certíssimo. Marca o V da vitória e vamos pra letra C. Essa, show de bola. Essa daí a gente não pode errar não, hein? Tranquilo? Essa daí não dá pra errar não, galera. Tá fora.